LAMBAM TODA MINHA ASSISTÊNCIA, POR FAVOR TEMOS CONECÇÃO SIM Você lançou aquele feitiço? Ótimo Você podia só falar que queria fugir do seu passado sombrio É porque eu não queria fugir dele Eu queria recriar mesmo Olha, a gente acha o assassino e prova que você não é mais aquele mago das trevas sinistro hoje em dia Mas eu quero ser Pensa bem, você viu alguma coisa suspeita na cena do crime? Vi, o bufo tava com essa taça bonita quando eu achei Delícia Uaaaaaah! Uaaaaaah! Tchau.